Item de número 7. Processo 48.500.000.287.2015.58. Trata-se do resultado da audiência pública 15 de 2017, que colheu subsídios e informações adicionais sobre a proposta de parcelamento a ser aplicada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na recontabilização dos valores referentes ao complexo Paulo Afonso Mochotó, no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013, devido à constatação de inconsistência na aplicação do fator de disponibilidade de geração, que resultou em alocação de energia superior no mecanismo de realocação de energia, o MRE. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. Em 11 de abril de 2017, após a avaliação da inconsistência na aplicação do fator de disponibilidade de geração, o FIDE do complexo Paulo Afonso Mochotó, a diretoria resolveu instaurar a audiência pública a de número 015-2017, com vistas a colher subsídios e informações adicionais especificamente sobre a proposta de parcelamento a ser aplicada pela CCE na recontabilização dos valores referentes ao complexo Paulo Afonso Mochotó, no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013, devido à alocação de energia superior no mecanismo de realocação do MRE, quando da aplicação do mecanismo de redução da energia assegurada, o MREA, por erro material identificado no cálculo do FIDE, na CCE, em relação aos valores de indisponibilidade apurado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o período de contribuição da referida audiência pública se estendeu entre 12 de abril de 2017 e 11 de maio de 2017. Por meio de análise... Por meio de análise da nota técnica 151-2017, ambas as superintendências RCRG e SRM, em 13 de setembro de 2017, avaliaram as contribuições recebidas, emitindo recomendação de que seja facultado a Companhia da Elétrica de São Francisco, concessionária responsável pelo complexo Paulo Afonso Mochotó, a possibilidade de parcelamento em até seis vezes, com aplicação de correção pelo índice IGPM, mais 1% ao mês, é o relatório. Procuradoria. Então, que a questão jurídica controvertida cinge-se sobre qual prazo para se corrigirem inconsistências na aplicação de taxas de indisponibilidade de usinas hidrelétricas. Embora não haja na legislação regra disciplinando tal prazo, certo é que o princípio da segurança jurídica impõe a adoção de um prazo para a corretão de falhas, ainda que tais falhas identificadas tenham sido cometidas por entidade que não integra a administração pública, como é o caso do ONS e da CCE. É assim, o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de analogia para disciplinar prazo prescricional, privilegiando o prazo geral previsto para a prescrição administrativa, que é quinquenal, nos termos do artigo 1º da Lei 9.87399. Assim, com fundamento nas regras de prescrição, a Procuradoria opinou no sentido de que é possível recontabilizar os valores em discussão nos autos, compreendendo o período entre dezembro de 2014 a dezembro de 2009. Na 12ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, realizada em abril de 2017, apresentei detalhada análise a respeito da avaliação das consequências da detecção de inconsistência na aplicação do FIDE do Complexo Paulo Afonso Mochotó. Em resumo, durante a fiscalização da SFG, que a SSE havia utilizado no cálculo da alocação de energia na MRE, os valores de taxa equivalente de disponibilidade programada, TAPE, e de taxa equivalente de disponibilidade forçada, TAPE, do Complexo Paulo Afonso Mochotó, composto por quatro usinas, somente o valor verificado na UHE Paulo Afonso, uma das usinas do Complexo. Esse erro material resultou em alocação de energia maior do que a devida para o Complexo Paulo Afonso Mochotó. Ao ter mais energia alocada do que deveria, o Complexo Paulo Afonso Mochotó utilizou a energia elétrica produzida pelos outros participantes do MRE, a qual, caso não existisse o erro, deveria ser alocada a eles para fins mercantis ou gerenciamento de risco. Constatada e comprovada tal situação, foi avaliado que é correta a recontabilização dos valores alocados indevidamente à CHS. Ainda que a CHS não tenha dado causa à situação, entendeu-se que se foi alocada ao Complexo Paulo Afonso Mochotó, energia elétrica superior ao que deveria por erro material, ele deve ser corrigido com a recontabilização dos valores e a alocação correta de energia elétrica. Ainda na análise apresentada no voto proferido por mim em abril de 2017, foram avaliadas e refutadas algumas alegações da CHS, dos quais destaco. Primeiro, que fossem ponderadas as disponibilidades das usinas do Complexo pela sua garantia física e não pela potência instalada, da necessidade de consideração de prazo pré-excursional no artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999, quando da devolução dos valores decorrentes da recontabilização e que houvesse um parcelamento da devolução em número de parcelas equivalente ao restante do período da concessão estabelecido no primeiro termo aditivo do contrato de concessão de nº 06, de 2004, ou seja, até 30 de dezembro de 2042. A primeira alegação não foi acatada, porque o conceito de disponibilidade está associado à potência instalada da unidade geradora e não a de garantia física. A segunda alegação foi analisada com o subsídio da Procuradoria Federal junto ao Anel, que opinou que o princípio da segurança jurídica impõe a adoção de um prazo para correção de falhas e que, no caso, poderia ser utilizada por analogia prazo geral previsto para prescrição administrativa, que é quinquenal nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.873. Quanto à terceira alegação, que foi avaliada considerando que o montante ia ser recrutabilizado cerca de R$ 127 milhões, isso em valores históricos, foi acumulado por vários meses o reprocessamento desses valores, e uma única vez, ou em poucas vezes, poderia, de fato, ser oneroso a Chess, que não teve culpa no erro material identificado. Por outro lado, avaliou-se como exagerado o prazo solicitado até o final do contrato de concessão, até porque a Chess dispõe de outras fontes de receita, incluindo a indenização relativa aos ativos de geração que passaram para o regime de cotas. E nessas condições, apresentei proposta para permitir à Chess que, caso desejasse, pudesse solicitar a CCR um parcelamento em até 60 parcelas mensais pelo período semelhante ao do período de retroatividade aplicado para a recrutabilização. Não obstante como o parcelamento da recrutabilização causa adeamento de valores a pagar ou a receber por parte de outros envolvidos na recrutabilização, sugeri submeter essa questão à audiência pública que deu por meio da audiência pública 015 de 2017. A seguir, apresento as principais contribuições recebidas que foram avaliadas pela SRM e a CRG e versaram sobre os seguintes temas. Primeiro, o prazo prescricional. Segundo, garantias financeiras e liquidação específica para o caso em tela. Terceiro, o prazo de parcelamento. E, finalmente, a atualização monetária e pagamento de juros do saldo da VEDOR. Com relação a item 1, o prazo prescricional. Foram recebidas contribuições da Chess, a BIAB e a PINI, tendo a Chess solicitada que a dívida fosse decretada prescrita e as demais contribuintes pediaram que o prazo fosse ampliado para 10 anos ou para todo o período em que durou a inconsistência do FID do Complexo Paulo Afonso Monchotol. Observa-se, contudo, que a definição do prazo prescricional não foi submetida à audiência pública, mas tão somente à questão ligada ao parcelamento da recontabilização a ser realizada. Considerando isso e que o assunto foi, em minha opinião, ampla e corretamente tratado pela Procuradoria, concordo com a análise das superintendências que não aceitaram as contribuições relativas ao prazo prescricional. Sobre o item 2, garantias financeiras, a Enel contribuiu no sentido de elaboração de um mecanismo de construção de garantias específicas para este tema da audiência pública, aproveitando ainda o momento para eliminar eventuais debilidades, procedimentos atuais de garantias, mediante o qual essa recomposição estaria sujeita. E também a desagregação desse tema da liquidação atualmente não contaminada com os ensinados de imprensas que não tem a ver com a recomposição de prejuízo em discussão. No entanto, em avaliação, as superintendências consideram que o sistema de contabilização e liquidação já possui mecanismo de garantia, não merecendo tratamento específico para o caso em análise. Também a situação do MCP não se configura como motivadora para implementar solução diversa daquela existente, que é recontabilizar os valores e lançar na liquidação. Os créditos provenientes dessa recontabilização não possuem natureza diversa, tampouco prioritários com relação aos demais créditos do MCP. Com relação ao parcelamento do item 3, a contribuição da Chess não adentra na discussão do prazo, defendendo somente que não haveria o que parcelar, uma vez que, com a prorrogação da concessão das usinas do Complexo Paulo Afonso Monchotó, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, a garantia física da usina é alocada em cotas à distribuidora, não sendo atribuída à geradora responsabilidade no âmbito do MRE. Tal contribuição não foi acatada, uma vez que existe um passivo a ser pago desde dezembro de 2009 até janeiro de 2013, período anterior à prorrogação das concessões. Por outro lado, a BIAP e a PINI, a CPFL Renováveis, a Electro e a Enel, entenderam que o pagamento deve ser de imediato após a decisão. Por exemplo, argumentou a BIAP que a identificação de erro pela SFG se deu em dezembro de 2014, ou seja, há cerca de três anos. Segundo a associação, durante esse período, o agente teve a oportunidade para provisionar recursos de vida. já a PINI e a Enel afirmam que o montante alocado de maneira indivídua já remonta muito mais do que 60 meses de prejuízo a contar de hoje e que não há justificativa para prolongar por mais 60 meses o pagamento do débito. Por outro lado, a CPFL Renováveis, por sua vez, entende que o pagamento imediato visa não agravar ainda mais o impacto já sofrido pelos demais integrantes do MRE. Conforme item 4, embora entenda que o pagamento deve ser realizado em uma única parcela, alguns desses agentes contribuíram para a cidade de atualização monetária e aplicação de juros caso seja aprovado o parcelamento. Tais contribuições foram parcialmente acatadas pelas superintendências que ponderaram que o ideal é que esse tipo de decisão sobre parcelamentos fosse tomada no âmbito da CCR em conjunto pelos próprios agentes impactados e, se necessário, por meio de assembleia com votação. Tal procedimento traria maior transparência e daria autonomia aos agentes para decidirem cada caso de acordo com as suas próprias conveniências. Não obstante, como é improvável que tal solução aconteça, faz necessário que a ANEL adote uma posição sobre o assunto, conforme prevê o inciso 5 do artigo 3º da Lei 9.427,96, que estabelece a competência ANEL para delimir, no âmbito do administrativo, as divergências entre concessionárias e permissionárias autorizadas produtores independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores. Dessa forma, as áreas entenderam a ver similaridade entre o presente caso e o caso de pagamento dos débitos de valores recortabilizados no GSF, embora seja, obviamente, de menor monta e com menor impacto, com menos impactados, como vimos, trata-se também de um caso de potencial conflito multilateral entre credores e devedores de MRE e com reflexo do MCP. Assim, mantendo a coerência regulatória, as superintendências utilizaram como referência o despacho 758 de 29 de março de 2016, o qual definiu um parcelamento do débito no âmbito do MRE até seis vezes com juros de GPM mais seis por cento ao mês. Tais condições seriam facultados a chefe para quitar os débitos decorrentes das recontabilizações das taxas de índice por unidades complexas Paulo Afonso Monchotó de dezembro de 2009 a janeiro de 2013, devido à alocação da energia superior ao MRE quando na aplicação do MRE por erro material e identificado no apontamento da CCR dos valores de índice por unidades apurados pela ANS. Análise ressalta que compreenda as razões apresentadas nas contribuições recebidas, bem como avalia como coerente a recomendação exalada pelas superintendências. Contudo, apesar da similaridade, e da necessidade de recontabilização dos débitos à vida do MRE entendo que a recontabilização tratada no despacho 758 não possui a mesma natureza da tratada neste processo. Tal despacho tratou da operacionalização da liquidação no MCP relacionada aos efeitos de repactuação do risco hidrológico. Essa providência foi adotada pela ANEL sem o reconhecimento de erro material ou falha de processo da liquidação no MRE mas sim como decorrência de um acordo de repactuação de risco que teve como premissa a extinção de liminares apresentada por diversas agências. Além disso, como mencionado pelas superintendências, a referência da contabilização envolveu um montante muito mais elevado do que os aqui tratados dos quais os quais efetivamente tinham potencial de inviabilização financeira dos credores. No presente caso, entendo que tais condições não se repetem, primeiramente é pacificado o entendimento de que houve erro material ocorrido no qual a Chess não teve responsabilidade, o que difere no caso do GSF em que havia uma contestação, inclusive do âmbito judicial dos agentes que levou à repactuação do risco hidrológico. Depois, os montantes envolvidos neste processo, embora devido pela Chess não impactaram sobremaneiro os agentes credores, o que se atesta pelo tempo já decorrido desde a constatação da falha. Sendo assim, avalio que é possível manter a proposta inicial de facultar o parcelamento da recontabilização decorrente do erro material identificado no cálculo da disponibilidade do complexo Paulo Afonso Monchotó em até 60 parcelas mensais, período semelhante ao período de retroatividade aplicado para a recontabilização. Todavia, assimilo na proposta a condição de incidência de juros de GPM mais 1% ao mês, tema que não havia sido tratado na abertura da audiência pública. E nessas condições, entendo que a Chess terá melhor condições de honrar com seu débito na MRE, considerando que não foi ela que deu causa ao problema sem prejudicar sob maneira aos credores que receberam os valores devidamente corrigidos. Essa proposta que nós estamos encaminhando tem duas razões fundamentais. Primeiro, o reconhecimento de um débito por parte da Chess, débito esse que, pelo que foi constatado, ela não deu causa a isso aí. Foi uma questão de recontabilização, de apuração feita pelo CCR. E, segundo, essas usinas são usinas que estão na cota. quer dizer, a receita oriunda dessas usinas é especificamente para custear operação e manutenção. Então, a retirada ainda de recurso, como tem sido proposto por alguns no valor de uma vez só, significa dizer que eu estou de antemão entendendo que recurso que originalmente tem de vista as cotas destinadas para manutenção e operação serão, certamente, utilizados para pagar esses valores. Evidentemente, isso tem um impacto na nossa avaliação, na degradação do serviço prestado pela concessionária, no caso, a geradora. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.00287.2015 de 58, volto para determinar a CCR que proceda a recontabilização dos valores referentes ao complexo Paulo Afonso Mochotó no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013 devido à alocação da energia superior no MRE quando da aplicação do mecanismo de redução da energia assegurada do MREA por erro material identificado no cálculo do fator de disponibilidade de geração FID na CCR em relação aos valores de disponibilidade apurados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A oportunidade da CHESI que no prazo de até 10 dias contado da publicação desta decisão apresenta a CCR proposta de parcelamento em até 60 parcelas mensais da recontabilização a ser realizada com incidência de juros de GPM mais 1% ao mês enviando cópia à ANEL. Caso não haja manifestação da CHESI a forma de parcelização de recontração ficará com a critéria da CCR ou volta em discussão. Aqui eu entendo que o melhor talvez melhor prática não seja mesmo a ANEL impor um prazo de parcelamento. Eu acho que a melhor prática é que o mercado de alguma maneira trata isso. Apenas compreendo que não é operacionalmente uma coisa simples mas também não é simples a ANEL impor ao credor um prazo para que ele parcele. Quer dizer, que é uma imposição não é uma negociação. Eu não sei até tenho dúvida que se nós já em algum momento já tínhamos feito algum encomendo nesse sentido mas é uma matéria que está sendo regulamentada? Estou perguntando na área. Fala, por favor, aí, Júlio, para que todos acompanhem. Já tem, sim, doutor, uma determinação para que a CCA avalie isso junto com os associados. Na verdade, não precisaria da ANEL fazer isso. Eles já têm o poder de acertarem isso entre eles. Mas existe uma discussão em curso lá, sim, sobre isso. Pois é, e aí a ideia nessa discussão com a diretriz é de que eles propõem uma forma que eles possam resolver sem a necessidade de uma interferência da ANEL. Exatamente, é isso. É essa a ideia. Ah, tá bom. Eu acho que é o melhor dos mundos porque aí credores e devedores sentam sobre a orientação e a supervisão da CCA que tem exatamente esse papel. E eles, com frequência, trocam de posição. Porque, numa situação é credor, na outra é devedor. Então, a melhor forma seria eles abstraírem a posição imediata e veem o todo. Pois é, então é importante só monitorar para que isso aconteça com a brevidade possível, porque eu acho que é um termo de governança é o melhor desenho, talvez. E também a discussão da tese, ela é importante porque, quando você vai para um caso concreto, nós estamos vendo aqui alguma proposta de alguns agentes que, em condições contrárias, a gente tem um problema que a gente tem batido aqui a porta para que a gente possa parcelar o máximo. Então, quando tem um caso concreto, evidentemente você, mas quando você discute a tese, a tese é importante porque aí cada um fica em uma posição mais confortável para decidir. Então, o outro ponto, o Reif, que me chamou a atenção é o prazo do parcelamento. Quer dizer, é claro que, como você falou, aqui é um caso concreto, cada um se posiciona de acordo com a sua, enfim, com a sua situação no caso concreto. mas você veja que nós propusemos na abertura um prazo de 60 meses. A Chess não opinou porque ela entende que não seria nem devido, certamente ela não adentrou, pelo que eu entendi aqui do relato, nessa discussão do prazo. Mas todos os credores foram unânime, compreensível, no sentido que seria à vista. Bem, eu acho que nós não temos um histórico de 60 meses. aqui o que eu estou, portanto, ponderando é, será que não seria razoável um prazo um pouco menor do que 60? Quem sabe metade disso? Nós avaliamos primeiro. Desculpa, Reif, só complementando, você mencionou a questão do regime de cotas, mas eu vejo que o período aqui que está alcançado pela recontabilização é um período anterior à cota. Não, por isso é que ela é devido. É claro que ele não é de se esperar com a empresa que tem as dificuldades financeiras que tem a Chess e as demais até empresas do grupo eletrovares tenha guardado esse dinheiro constituído uma reserva. Evidente que não, mas eu digo assim, a geração de caixa na época ela era compatível, digamos assim, com esse compromisso. Claro que a Chess pode captar recursos no mercado, ainda que aqui esteja, e é um atenuante, a previsão da atualização pelo IGPM, mais juros de 1%. Não é um custo barato, então, evidentemente que a Chess pode, ou o credor, pode, enfim, estar sendo adequadamente remunerado. E a Chess pode dizer, olha, eu tenho uma captação mais favorável, não vou pedir em 60, não vou, vou parcelar num prazo menor, quer dizer, é até 60, não é de 60. Sim, mas... O que nós ponderamos foi o seguinte, primeiro, nós levamos em conta o prazo que foi definido, o prazo prescricional, que seria cinco anos, portanto, seria 60 meses. Depois, nós verificamos o valor a ser ressacido vis-à-vis a receita que a Chess tem com essas usinas, então entendemos que na hora que eu fiz essa proporção, o valor a ser pago, mesmo que evidentemente o ideal não ser pago nada na visão da Chess, mas isso não afetaria do ponto de vista de receita o desvio de recursos de operação e manutenção, porque como hoje está muito claro, pelo menos na nossa visão, que aqueles valores que foram definidos da placota de operação e manutenção são valores baixos, e no caso específico da Chess, a gente tem conhecimento de causa disso aí, então significa dizer, se você já tem pouco recurso para destinar a operação e manutenção, então na nossa visão eu estaria ainda mais degradando as condições de operação e manutenção do sistema, tendo em vista que recursos seriam utilizados para isso aí. Então essa foi a sensibilidade que nós tivemos, no sentido de assegurar que naquele prazo profissional de 60 meses seria mantido aquele mesmo prazo, e ao mesmo tempo o valor proporcional que seria destinado ao pagamento, quando eu comparo com a receita que ela tem das cotas é um valor que seria razoável no nosso entendimento, foi por isso que nós propusemos esse prazo aí. Eu entendo, eu acho que sob a perspectiva do devedor são razões bastante razoáveis, claro que ponderaria aqui o credor que de outra forma, né, mas assim, eu acho que na falta de uma regulamentação e talvez nessa disciplina que está se pensando de que o próprio mercado trate o assunto, não há como deixar de verificar caso a caso, eu acho que as ponderações e razões que você coloca justificam um prazo mais dilatado, até porque o devedor está concentrado, o credor está mais diluído, né, então talvez o impacto para o credor por receber de uma maneira mais alongada não é tão grande como de quem tem que pagar, e aí a gente sabe que esse risco que você falou é preocupante, né, do nível de manutenção, enfim, do risco lá, mas assim, eu concordo com essas ponderações, mas assim, fica aqui o meu certo incômodo de impor um parcelamento em 60 vezes para o credor, né, então eu acho que é importante caminhar nessa linha de delegar, de passar essa incumbência lá para o mercado, né, sobre a supervisão da CCE, eu acho que se isso não for o caminho que se revela mais apropriado, aí nós precisamos regulamentar essa matéria, até porque se tratar caso a caso é ruim, aí você pode imaginar uma remuneração num caso como esse, num outro outro caso, e a NEO não, enfim, talvez não seja próprio ficar fazendo essas escolhas em nome do devedor e do credor, então eu reforço essa importância de caminhar com outro processo lá. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por determinar a CCE que proceda à recontabilização dos valores referentes ao complexo Paulo Afonso Mochotó no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013, devido à alocação de energia superior ao mecanismo de relocação de energia, MRE, quando da aplicação do mecanismo de redução da energia assegurada, MREA, por erro material identificado no cálculo do fator de disponibilidade de geração FID da CCE em relação aos valores de disponibilidade apurado pelo ONS. também por oportunizar a CHESF que no prazo de 10 dias contado da publicação dessa decisão apresente a CCE proposta de parcelamento em até 60 parcelas mensais da recontabilização a ser realizada com incidência de atualização pela variação do GPM e juros de 1% ao mês enviando cópia a ANEL. caso não haja manifestação da CHESF nesse prazo então de até 10 dias a forma de operacionalização da recontabilização ficará critério da CCE próximo item.